Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. E hoje eu trago pra vocês um videozinho rápido, é uma produção de bases que eu fiz pra tapetes pra vender na feira, tá? Então, eu trouxe vários tipos de base aqui pra tá adiantando as minhas produções, né? Então, aqui eu utilizei uma base mais escura e uma mais clara, tá? Porque o pessoal na feira prefere bastante, assim, bases mais escuras também. Então, daqui a pouco eu vou mostrar essa aqui, que tem peças com peludinho, como vocês podem ver. Vai ficar lindo, já tô bem ansiosa pra fazer esses aqui. Pessoal, eu fiz com a base florzinha, fiz com square também, tá? Então, eu fiz de dois tamanhos, né? Que na feira eu vendo tapetes de 20 reais e tapetes de 30 reais. Só que agora vai ter o algo a mais, que vai ser o peludinho. Então, eu não vou vender por 30 reais, eu vou aumentar um pouco mais, porque vai peludinho, né? Então, aqui, ó, essa base aqui eu usei o cerejeira da Milano. E esse aqui é o folha da Barroco, tá? Então, essa aqui é a base florzinha da Loren. Esse aqui é com cinco florzinhas, né? Lembrando que eu faço minhas florzinhas com uma separação de correntinha de uma pra outra. Porque no meu ponto repuxa, porque o meu ponto ele é um pouquinho mais apertado do que o da Loren. Tá, pessoal? Então, os tapetes de 20 reais eu faço com cinco flores. Esse aqui é o tapete espiral, tá? Base florzinha, videoaula do canal da Loren. Tá? Eu gosto bastante. Esse aqui é o pacífico da Barroco. E esse aqui, pessoal, eu não tô lembrado o verde. Não sei se é aquele granary que o pessoal chama. Não é o babosa, tá? Esse aqui é o antúrio, tá? Com o verde mais claro também. Também é espiral. Esse aqui também é com cinco florzinhas. É de 20 reais. E esse aqui já é o square, tá? O de 20 reais eu faço com duas flores, né? Dois square. Esse aqui é o pacífico. E essa aqui é a cor 77 da ABB. Essa aqui é a base do tapete naide. Tá? Tem videoaula aqui no canal. Sendo que eu emendo no barbante, né? E na videoaula eu faço com três square. Mas é bem facinho, tá, pessoal? Emenda como emenda um square, normalmente. A mesma forma que emenda um square. A gente emenda nessa primeira carreira aqui. E depois vai lá pra aula do tapete. E já começa essa parte aqui que deixa o lado arredondado, né? Que é com quatro pontos altos aqui na curva. Ficando com cinco leques. Aqui são os tapetes maiores. Eu peço desculpa pela sombra, tá, pessoal? Porque eu tô gravando a noite e aí tá dando um pouquinho de sombra. Esse aqui é o antúrio. E esse aqui é a cor gramado. Esse aqui tá a base exatamente igual o tapete naide, tá? Eu vou tá deixando aqui na descrição pra vocês. Vou deixar o da Loren também, tá? Esse aqui é o base florzinha. Esse aqui tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete flores. Esse aqui é o raio de sol da Barroco com folha, tá? Então, esse aqui é no espiral. Pra aumentar o comprimento, só aumentar a quantidade de florzinhas. É bem fácil. Esse aqui, essa mescla aqui é o sereia da Barroco com folha, tá? Então, algumas bases eu fiz quatro carreiras. E algumas bases eu fiz cinco carreiras, tá? Porque depende da combinação que eu faço. Tem algumas combinações que eu prefiro, eu preciso de cinco carreiras. E outras eu preciso de quatro carreiras. Agora, vamos pra esse aqui. Pessoal, esse aqui é o tapete charme. Tem videoaula no canal. Vocês podem fazer ele com peludinho e sem peludinho também. Fica super lindo. Essa base aqui lembra a base do tapete Mari, tá? Sendo que ela tem um diferencial, que na primeira carreira tem leque. Isso faz com que o seu tapete fique mais retinho, tá? Eu sou apaixonada nessa base aqui. Gosto demais. Então, eu quis fazer esse diferencial pra feira. Então, vou tá colocando o peludinho, tá? Também tem peças que eu posso tá colocando apenas uma carreira de peludinho. Esse aqui eu vou fazer igualzinho o charme, tá? Que é duas carreiras. É a primeira e outra. Só que eu não vou colocar no mesmo lugar da videoaula. Vocês podem alterar o lugar que vai colocar a carreira de peludinho. Porque a carreira de peludinho é igual a base, tá? Não muda nada. A diferença é que você vai trabalhar com o peludinho do lado avesso. Com a peça do lado avesso, né? Então, essa aqui é a mescla flor da Barroco. E essa aqui é a cor 38 da Baby. Esse aqui é um Barroco Decore Luxo. Tá? Ele é uma mescla de rosa com um pouquinho de branco, meio degradê. Esse aqui eu comprei bem baratinho. Na época que eu comprei, eu paguei R$12,50. Então, faz bastante tempo. Eu comprei todos que tinha na loja que estavam se desfazendo, né? Do que tinha na loja. Não ia mais vender. Então, os rosas que eu comprei todos. Esse aqui é o último. Esse aqui. Tá? Então, eu fiz uma carreira de peludinho. E três na cor crua, tá? Que eu tô com a combinação em mente. Espero que fique legal. Esse aqui é o Antúrio. E a cor 38 da Baby. Esse aqui eu já não paguei tão barato. Mas eu já tenho ele há bastante tempo. Tá? Esse aqui é o Barroco Decora e Luxo. O branco. Eu comprei pra um encomenda. Na época, eu comprei três e sobrou. É... Sobrou menos de um. Tá? Mas já faz bastante tempo. Mas eu não paguei R$12,50. Eu paguei mais nele. Mas já tá no estoque há bastante tempo. Então, o novo que eu comprei foi até mais barato do que esse, na verdade. O que eu comprei essa semana, eu paguei R$19. Mas a Arna da loja disse que vai pra R$20 agora. Mas esse eu paguei mais. Na época, eu comprei no armário em São José. Tá? Então, eu fiz igual aos outros. Todos esse aqui com peludinho foi três carreiras no cru. Esse aqui é o verde água. É o Barroco. Verde candy, que eles chamam, né? No... Na embalagem. Essa mescla aqui é o quartzo verde da Barroco. E o folha. Tá? Essa aqui é uma mescla de verde candy, que eles chamam. Tá? Esse aqui eu comprei na Shopee, junto de um amarelo. Paguei R$12,50 também na época. Tá? Já faz bastante tempo também. Tá? Então, com peludinho, eu tenho três, né? Tava querendo fazer mais um, mas eu tô bem ansiosa pra fazer esses três logo pra levar pra feira. Tá? Então, eu acredito que a próxima produção que eu vou trazer finalizada vai ser esses três aqui. Eu não vou trazer todas as produções, os tapetes todos de uma vez, tá, pessoal? Eu vou trazer de três em três, quatro, porque não dá pra me produzir tudo de uma vez e parar as encomendas, tá? Eu faço isso aqui pra ajudar na minha produção. Então, aqui são com o cru da base florzinha, que é os tapetes de R$20,00. Não sei o nome dessa mescla aqui. Ela é da Barroco, mas eu não sei. É uma mescla de lilás com branco. Esse aqui é o folha. Né? Aqui eu coloquei cinco carreiras. Essa aqui é a base do... A Lauren tem uma videoaula com esse tapete assim, sem ser o espiral. Eu vou tá procurando, vou deixar na descrição também. Esse aqui é com square. Ó, esse aqui é o Merlot. E esse aqui é cor 38 da ABB. Base do tapete Nide. Esse aqui eu quis botar diferente. Eu gosto muito de misturar. Essas mesclas aqui pra fazer rosa com verde e água ou verde e jade. Combina muito. Tá? Então, eu tinha esses dois aqui soltinhos. Então, eu coloquei. Né? O Merlot e o quartzo verde. Ó. Ficou bem bonito. Vai ficar bem legal. Esse aqui é o Cerejeira da Milano. Esse aqui é a cor 77 da ABB. Esse aqui também é a mesma, ó. Eu faço bastante com vermelho, porque na feira, pessoal, é o tapete que mais sai. E eu tô fazendo uma combinação que saiu no vlog anterior. Que eu fiz o tapete e fiz um jogo de banheiro. O jogo de banheiro, eu repus peças que vendeu na feira, porque eu vendi duas peças do jogo. Ficou só uma e eu recompletei. Eu vou deixar aqui na descrição esse vlog. Pessoal, eu só fiz colocar o tapete de 20 reais. Na mesma combinação do jogo de vermelho, vendeu rapidão. Então, eu já vou fazer novamente a mesma combinação. Vocês vão cansar de ver aqui no canal, mas é porque é a combinação que vende bem. Então, se tá vendendo bem, não tem por que mudar, né? A gente vai sempre fazendo. Faz outras combinações, mas faz ela também. Ó. Esse aqui, esses square, foi minha irmã que me deu. Tá? Então, são um pouquinho mais diferentes, ó. Mesclas que ela fez. Esse aqui é rosa com amarelo. E esse aqui é amarelo com marrom. Então, eu vou tá fazendo uma combinaçãozinha aqui. Né? Utilizando tons mais neutros. Pra tá utilizando essa base aqui, que eu já tenho há um tempo já. Ela já tá pronta já faz uns dias, já. É um pouco mais diferente, mas eu achei ela bonita. E esse aqui, pessoal, já tá pronto já faz um tempinho, já. Mas eu tava olhando ali nas minhas baguncinhas. E achei essa base aqui. Essa é a base do início do tapete Janine. Que tem vídeo aula aqui no canal. É um tapete com tulipas. Mas eu não vou tá colocando tulipas, tá? Eu vou fazer esse tapetinho aqui pra vender de 20 reais. Tá um pouquinho amassado, porque tava guardado. Então, pessoal, essa foi a minha produção, tá? Fiz isso pra adiantar aqui. Adianta bastante, porque quando eu pego, já tá bem adiantado. Então, eu só completo o restante e coloco o biquinho e já finalizo. Ajuda bastante. E não precisa tá assistindo vídeo aula, porque eu sempre faço do mesmo modelo. Então, eu pego uma quantidade e vou fazendo sempre o mesmo modelo. Isso facilita. Mas o primeiro que eu vou trazer pra vocês vai ser esses aqui. Porque eu estou bem ansiosa pra levar pra feira. Quero ver se o pessoal vai gostar. Sim, o valor que eu vou tá vendendo essa aqui, eu acredito que eu vou tá colocando a 40 reais. Pessoal, lá na feira, o pessoal não gosta de peças muito caras, não, tá? Então, as peças que eu consigo vender mais caras é jogo de banheiro. Mas jogo de passadeira eu ainda não testei, pessoal, pra feira. Eu tô querendo fazer, mas tá meio corrido. Porque eu vendo as peças da feira, mas tem as encomendas, então jogo de passadeira demora mais. Mas eu tô querendo muito depois fazer um jogo de passadeira na cor vermelha, que é a cor que eu mais vende na feira, né? Então, eu acredito que vai sair rápido. Então, eu quis tá fazendo uma pecinha diferente, então eu vou tá fazendo esses tapetes charme aqui. E depois eu digo a vocês, né? Quando eu trouxer pronto e levar pra feira, aí eu digo a vocês o que foi que o pessoal achou, se compraram, se não compraram, se tá saindo ou não. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.